E já vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Antônio Luiz e a todos. Israel, vamos começar por um caso que chama a atenção e que está causando indignação pelos grandes números registrados em Três Lagoas, que é os abusos sexuais. Uma mulher moradora do residencial Orestinho procurou a polícia civil na tarde de ontem para ser mais precisada de PAC, para registrar um boletim de ocorrência contra o próprio avô, o próprio pai, que seria avô da criança de seis anos, a qual ela acusa de ter sido molestada sexualmente pelo homem. A identidade do suspeito não foi divulgada, nem a idade dele, mas a vítima teria seis anos e segundo a mãe da criança, a criança de seis anos, a menina de seis anos, teria sido abusada sexualmente. Não seria um caso de suspeita, segundo ela afirmou, que a filha teria sido abusada sexualmente pelo próprio pai ou avô da criança. A criança foi submetida a exames médicos, o caso foi registrado na DEPAC, encaminhado para a DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, que abriu um inquérito para investigar o caso e tentar ouvir esse homem que está sendo acusado de ter molestado sexualmente da própria neta ali no bairro Novo Oeste, Orestinho, Israel. Alfredo, que caso, que barbárie, né, meu amigo? Isso nos causa muita indignação, isso nos causa uma revolta, mas como você mesmo disse, é preciso deixar que a Polícia Civil, a DAM, faça o seu trabalho e investigue, né? Ontem, inclusive, quando a gente acompanhava este caso em primeira mão, eu falei para você ficar, eu estou na torcida, eu estou na torcida para que isso não se concretize, né, não se confirme, que não foi aí o avô, mas tudo leva os indícios, né, Alfredo? É, Israel, daquele caso que a gente noticiou ontem, já temos é esse, que é um segundo, naquele de ontem seria o próprio pai, agora o avô, e ainda temos mais um registrado, Israel. Um, aonde um professor está sendo acusado de ser suspeito de acariciar as partes íntimas de uma criança em um centro educacional infantil aqui de Traslagoas. A mãe da criança de três anos procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou um boletim de ocorrência dizendo que a criança teria dito para a própria mãe que o professor a qual cuida dessa criança, um professor de artes, teria passado a mão nas partes íntimas da criança. A mulher foi na terra da delegacia, registrou o boletim de ocorrência, caso esse também que foi encaminhado para a DAM, para ser acompanhado ali pela delegada doutora Letícia Móveis e também pelos delegados especialistas que conseguem ali com apoio de psicólogos e outras equipes técnicas conseguiram ouvir essas crianças para que elas possam dizer de fato ali o que aconteceu sem aquela pressão psicológica, sem aquele peso da delegacia, aquele local pesado, porque infelizmente é um local pesado e para evitar um trauma e a retração da criança é necessária aí uma forma mais técnica para poder conseguir ouvir essas crianças. Mas infelizmente tivemos aí nessas 24 horas três casos de crianças que foram molestadas. Na data de ontem, a mãe denunciou o ex-marido, a mulher denunciou o ex-marido, que segundo ela, em janeiro, meados de janeiro e setembro do ano passado, o homem teria abusado da própria filha, acariciado as partes íntimas da filha. Ontem, uma mulher foi até a delegacia denunciar o próprio pai, que segundo ela, teria abusado sexualmente da neta. E ainda, no mesmo dia, uma mulher procurou a especializada para poder registrar o boletim de ocorrência contra um professor de artes que, segundo ela, teria acariciado as partes íntimas da filha. Assim, relatos da própria filha após chegar nesse centro educacional, Israel. Legenda Adriana Zanotto